Deixa eu ver o patatá com a mão branca. Cadê a mão branca? A mão. A mão. A mão que você pintou. Deixa eu ver. Eita, ele tem a mão branca do patatá, é? Eita, que lindo. E agora? Come, come, come. Eita, que feliz. E agora? A gente vai fazer o quê? Come, come. Preparado, gente. Eita, que doloroso. 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 Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Vai colocar na mamãe? Mamãe é quem? Quem é você? Está colocando em mamãe? Sempre na escola com os amigos, sabe lá? Quero ver você sempre cantar. Que lindo. Sempre esquece. Sempre que... Que lindo. Sempre esquece. Tchau, tchau.